Vamos falar do nosso podcast de fora da área, semana com rodada pela Copa do Nordeste. O nosso comentarista Vitor Oliveira falou sobre o galo que joga hoje diante do Maranhão. Vamos acompanhar. Sem dúvida nenhuma, Mauri. Eu acho que uma vitória na Copa do Nordeste, independente de como for, contra quem for, eleva demais a moral da equipe porque é uma competição que já exige um pouco mais tecnicamente de você, uma motivação extra. Então eu acho que o time do Willian Dematia está começando a se acertar novamente e eu acho que isso aí dá mais confiança. Vai facilitar. É isso, o nosso time entra em campo a partir de agora todas as sextas-feiras. Isso mesmo, todas as sextas-feiras em um novo horário. A gente vai se encontrar a partir de agora sempre às 4h30 da tarde. sempre às 4h30 da tarde lá no YouTube oficial da TV Correio. Então eu espero você na próxima sexta-feira às 4h30 da tarde. A gente traz um balanço da semana e, claro, um pré-jogo do que vai ocorrer no final de semana.